No Saber Direito desta semana o tema é Direito Médico e da Saúde. O convidado, o advogado Ricardo Mendonça, fala no curso sobre responsabilidade civil na saúde. Documentos médicos, hospitalares, planos de saúde e judicialização da saúde. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, bem-vindos à segunda aula do Saber Direito Aula e nós estamos falando sobre Direito da Saúde. Eu sou o Ricardo Mendonça, advogado, especialista em Direito Médico Hospitalar e Direito da Saúde. Vamos recapitular só um pouquinho o que nós falamos na primeira aula. Na primeira aula nós falamos sobre a responsabilidade civil do médico. As nossas aulas elas serão sequenciais. Uma será sequencial da outra em termos de complementação. Então, como nós falamos sobre responsabilidade civil do médico, vou pensar três pontos que nós utilizaremos nessa aula de hoje, da qual falaremos sobre os documentos importantes médicos e hospitalares. Na primeira aula, nós abordamos que a responsabilidade do hospital e do médico, ela depende o quê? De aferição de culpa em relação ao médico e objetivo em relação ao hospital e as instituições hospitalares. Dessa forma, nós, na aferição de culpa do profissional, nós iremos verificar a existência de negligência, ato omissivo, imprudência, uma ação voluntária e comissiva, depende de uma vontade, um ato além da sua capacidade, e, por fim, a imperícia. A imperícia é aquela pessoa que não possui, não detém os conhecimentos técnicos necessários para a realização de um determinado ato médico, uma cirurgia específica, e esse profissional, ele age sem ter os conhecimentos necessários, ele age com imperícia. Verificado a existência de uma dessas três modalidades de culpa, há, sim, havendo, logicamente, o dano, para a existência do dever de indenizar, a gente precisa do autor, ou seja, do profissional ou do hospital, a existência de culpa, o dano efetivo, e, nesse ponto aí, a gente já subscreve o dever de indenizar. Documentos específicos da relação médico-paciente. Nós temos diversos documentos dentro da Seara Médica, que são obrigatórios e são fiscalizados pela direção de um hospital, ou, então, pela assessoria desse próprio médico. Dentre os quais nós vamos destacar e vamos conversar aqui hoje, a respeito do prontuário do paciente, vamos tecer a respeito do mesmo requisitos, capacidade para testar, o que deve ser colocado dentro do prontuário médico, como deve ser colocado, e a sua força probatória dentro de um processo, do processo judicial ou administrativo perante o conselho regional, ou até mesmo criminal. E, por fim, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do termo de consentimento informado e esclarecido. O que se trata esse documento? Por que a necessidade dele? Os requisitos para a sua validade? A sua forma de revogação e toda a sua força probante também dentro do direito médico. Pois bem, quando nós falamos de prontuário, o que significa um prontuário de um paciente? O prontuário consiste na junção de todo o atendimento realizado por aquele profissional ou entidade hospitalar acerca de um tratamento médico de um paciente. Ou seja, quando nós falamos em tratamento médico, não é só no tratamento médico específico. Nós temos que considerar que um tratamento médico envolve uma gestão multidisciplinar de profissionais. Ou seja, nós temos dentro de um hospital profissionais da área de psicologia, da área de enfermagem, fisioterapia, exames laboratoriais e clínicos, imagem e o atendimento médico propriamente dito. Esses documentos, eles devem ser preenchidos por cada profissional dessa área multidisciplinar e por eles preservados a sua integridade e o seu próprio sigilo. Nós temos algumas espécies de prontuário hoje existentes no mercado para que sejam utilizados por esses hospitais. Nós temos o prontuário por escrito mesmo, aquele tradicionalmente, que nós verificamos o médio, colocando todas as informações a respeito do atendimento. Nós temos o prontuário informatizado, que ao invés de prescrever as informações de próprio punho, ele apenas faz o registro na sua base de computador. E nós temos ainda o prontuário eletrônico. Esse prontuário eletrônico, ele é uma grande tendência a ser trabalhada pelos profissionais. Por quê? Porque ele traz uma carga de confiança muito grande e ele também tem uma facilidade o quê? De armazenamento. Hoje a gente busca meios de compilar as nossas informações para que fiquem mais fáceis de guardar. Ele teve um grande bloqueio e reticência quando da sua implementação. E te falo que hoje ainda não são todas as entidades hospitalares ou profissionais que aderiram ao prontuário eletrônico. Por quê? O prontuário, quando nós dizemos que ele é eletrônico, ele vem com a base de segurança do ICQ Brasil, que é uma certificação que vai conferir o quê? Uma confiabilidade de que os dados ali colocados naquele prontuário não podem, jamais, seja no futuro a qualquer tempo for, modificados. Por que ele tem que ter essa segurança? Essa segurança é necessária para que as informações a favor ou contra o profissional de saúde não venham a ser alterados de má fé. Por que de má fé? Nos documentos hospitalares, assim como nas próprias relações contratuais, nós conversamos na aula passada a respeito da relação médico-paciente, que se trata de uma relação contratual e de consumo também, nós sabemos que nas relações contratuais e, sobretudo, consumiristas, nós devemos guardar, tanto na sua confecção, na sua execução, o princípio da boa-fé e da probidade. As partes devem agir com boa-fé e probidade. Por isso, existem os contratos escritos, assinados, para que o quê? Para que essa boa-fé seja executada durante todo o implemento contratual. Quando nós começamos a refletir acerca do prontuário eletrônico, um grande receio, seja dos profissionais da saúde como dos profissionais médicos, é que esse prontuário fosse modificado sem a sua anuência por um terceiro pessoa que pudesse vir a prejudicar direitos, tanto de paciente como da instituição hospitalar ou do próprio médico. Por isso é que o prontuário eletrônico, ele avançou além dos nossos prontuários físicos e buscou uma certificação para que essas informações, elas não fossem permitidas a sua alteração. O Conselho Federal de Medicina recepcionou esse documento, baixou resoluções para que ele seja disciplinado, disciplinado a sua forma de segurança e eficiência desses dados a serem preservados pelo hospital. E entendemos que essa seja uma tendência natural, até mesmo para a preservação dos direitos do paciente, bem como das informações nele contidas. O prontuário médico, ele possui uma força de um dos documentos mais valorosos na relação médico-paciente e de prova de uma possível responsabilidade ou de aferição de uma conduta positiva. Quando se estabelece uma, quando se oferece uma denúncia perante o Conselho Regional do Profissional de Saúde, um dos primeiros documentos solicitados pelo ente profissional é o prontuário médico. Por quê? Nós temos um prazo de cinco anos para solicitação de providência a respeito de um possível erro médico ou uma conduta profissional desastrosa. Nós dizemos má prática. Quando nós falamos de erro médico em termos gerais, nós observamos uma má prática médica. Por quê? Porque, de acordo com o Código de Ética Médica e, assim, também o odontológico, nós não cremos que um profissional venha se formar para praticar condutas relacionadas a um erro profissional. Então, para que não seja todo e qualquer ato falho de um profissional de saúde considerado como um erro, propriamente dito, nós estabelecemos esse parâmetro de má prática. E esses prontuários do paciente é onde vêm estabelecidos o quê? A conduta, primeiro, fechamento de diagnóstico de uma determinada anamnese, anamnese total, entendida propriamente dito como o exame do paciente, onde consta um plano de ação para esse paciente, condutas cirúrgicas, pré-cirúrgicas, pró-cirúrgicas, a evolução desse paciente e, por fim, a possível alta dele e o fechamento dessa conduta profissional. Os prontuários de outras especialidades, por exemplo, são arquivadas e anexadas de forma cronológica, de forma cronológica a dar o entendimento da evolução do paciente, seja ela através de fisioterapeutas, seja através de atendimentos odontológicos particulares, onde possibilitará a real consequência de uma má prática. O que nós temos que estabelecer de forma bastante contundente, todos os atos praticados dentro de um prontuário médico, eles devem ser preservados de uma forma extremamente sigilosa. Por quê? Porque dentro pode conter possíveis doenças que nem o parente mais próximo do paciente possa conhecer ou possa vir a saber da sua enfermidade. E é um documento pessoal. Ele tem o direito ao sigilo, a sua intimidade, a sua privacidade, estabelecido pela Constituição Federal. O prontuário do paciente, ele está elencado às suas disposições a partir do artigo 80 do Código de Ética Médica. As disposições legais a respeito dele estabelecem quais são os atos inerentes ao dever do médico informar e quais os atos ele deve preservar o sigilo diante de todos e também os atos que inicialmente ele pode vir a ocultar do seu paciente. Como assim atos que ele pode vir a ocultar do seu paciente? A disposição do Código de Ética Médica, ela estabelece que determinadas informações que possa levar o tratamento do paciente a uma determinada falência, se ele vier a saber do seu real estado crítico, o profissional pode relatar tais informações dentro do processo e ocultar desse paciente até que seja conferido um momento da sua real situação. Se ele entender que determinadas informações venham a atrapalhar o tratamento de saúde, ele pode retardar a esse seu paciente essas informações até o momento de uma terminalidade. Dessa forma, o prontuário médico trata-se de um documento onde o médico relatará todos os seus procedimentos de forma a lhe resguardar perante uma possível acusação de má prática, mas também possibilitará ao paciente verificar se as condutas adotadas dentre as relações médico-paciente são aquelas descritas nos protocolos médicos existentes na literatura de medicina ou de odontologia. Vamos à nossa primeira pergunta para dar continuidade na nossa aula. Quais são os atos médicos que devem ser relatados no prontuário do paciente? Pois bem, quais são os atos médicos que nós devemos relatar dentro do prontuário do paciente? O prontuário do paciente, por ser a documentação específica de todo um tratamento médico, nós devemos primeiro analisar, deve ser relatado primeiro a anamnese. O que seria a anamnese? É a formação de todo o conjunto probatório que chegará ao diagnóstico de um tratamento a ser definido. Desde a primeira consulta, serão requisitados, por exemplo, exames complementares, exames pré-operatórios, para que o profissional, juntamente com a sua equipe multidisciplinar, ele venha a traçar um plano de ação para aquela determinada enfermidade. Dessa forma, todos os exames pré-operatórios ou pré-indicados ao fechamento dessa anamnese, eles deverão ser descritos dentro desse prontuário médico. Serão descritos por ordem cronológica, serão descritos taxas, resultados, alterações que sejam de relevância para o fechamento diagnóstico. E, posteriormente, deverá ainda constar desse prontuário médico a possível fechamento diagnóstico, de acordo com a CID encontrada da possível enfermidade, e ainda constará o plano de tratamento desse paciente. Pode ser que, durante esse tratamento, advenham alguns eventos adversos. O que são os eventos adversos dentro da medicina? Todos os atos médicos, eles são praticados segundo protocolos descritos na literatura médica e já comprovados cientificamente. Porém, nem todos os pacientes possuem uma resposta igual para um determinado tipo de tratamento. Eu posso desencandear, por exemplo, uma alergia para um determinado tipo de tratamento que uma pessoa com o mesmo porte físico, com o mesmo fechamento diagnóstico que eu tenha, que ele não despertou esse tipo de reação alérgica. Ou seja, é uma reação, um evento adverso que eu tive, que não era esperado pelo médico nem pela literatura médica, e que veio a desencadear através desse tratamento. Essas informações devem ser relatadas dentro do prontuário médico e com a maior riqueza de detalhes possíveis, justamente para que, posteriormente, não venha a ser alegada uma má prática em face dessa atividade médica. Devemos ainda, deve ainda ser declinado, escrito dentro do prontuário médico, todas as ocorrências dentro de um centro cirúrgico, através de um relatório detalhado pós-operatório, como materiais utilizados, profissionais que participaram desse ato cirúrgico, eventos adversos também ocorridos dentro da própria cirurgia, para que no futuro venha o quê? Venha-se apurar qualquer tipo de responsabilidade e que se tenha conhecimento de quem auxiliou, de quem foi o médico assistente, de quem foi o médico chefe de equipe, e eles venham a fornecer os elementos necessários, seja em procedimento administrativo ou judicial, em qualquer de suas esferas. Ato muito importante é que o prontuário, ele deve ser escrito de forma legível, compreensiva, e caso o paciente esteja em dúvida em qualquer de suas informações, tanto o médico como o hospital é obrigado a esclarecê-las de acordo com o que dispõe o nosso código de ética médica. Por isso é que a evolução dos documentos hospitalares tem indicado o quê? A confecção de prontuários informatizados ou prontuários eletrônicos. Principalmente os prontuários eletrônicos, em face da segurança que eles conferem aos profissionais pela certificação digital conferida a nível Brasil. As informações contidas nos prontuários, elas não podem ser modificadas de espécie alguma após a sua prolação dentro do documento. Ou seja, um dos grandes questionamentos do prontuário informatizado é que esse documento pode ser alterado facilmente por qualquer pessoa, sem deixar qualquer tipo de rastro ou de indicação de quem fez aquilo, sendo mediante dólar ou seja mediante culpa. Dessa forma, há sanções previstas no Código de Ética Médica para estes atos. E, da mesma forma, nós alencamos na legislação já trabalhada em cima das responsabilidades médicas, que vai desde a censura reservada ou pública até a suspensão do profissional por até 30 dias, ou dependendo da gravidade dessa alteração, sendo ela com dólar, pode gerar até mesmo a cassação do registro médico. Na nossa legislação, na resolução 1931, que é o Código de Ética Médica de 2009, há, a partir do artigo 80 da nossa resolução, do Código de Ética, o que deve às obrigações do médico conquanto à prescrição do prontuário médico. Nessas disposições, nós verificamos, por exemplo, que é dever do médico relatar que os seus relatórios médicos ou os seus atestados, eles estejam de plena conformidade com esse prontuário médico. nesse diapasão, todo e qualquer documento que venha a ser expedido, que não tenha lastro, nessa prova documental que é o prontuário, ela se torna demasiadamente prejudicial à defesa profissional desse profissional de saúde que venha a ter praticado uma possível má prática. Fato importante é que a gente consegue, na prática, observar com muita propriedade, é o seguinte, e que, através da esfera que você for fazer a defesa, deve ser bastante observado. Geralmente, nos prontuários médicos que são modificados a posteriori, se verifica muito diferença de grafia e diferença de grafia, tanto de punho como de esferografia de caneta. A gente verifica isso bastante em prontuários que foram modificados. Por quê? O prontuário, ele relata a vida diária do paciente. Ou seja, se eu sendo um enfermeiro, eu tenho o meu prontuário do paciente que se encontra no quarto tal. Ela chegará, fará toda a leitura diária dele, fará a modificação com a sua assinatura de cada ato, sem deixar qualquer espaço para rasuras ou modificações. Quando nós pegamos um prontuário que ele possivelmente foi adulterado, nós verificamos que há bastante diferença de grafia, tanto de canetas como de profissionais. Porque, por exemplo, determinada profissional de saúde foi indicada para fazer a rotina do dia do hospital. Geralmente, quase todos os prontuários terão a mesma escrita, a mesma grafia. Isso aí a gente observa que quando há uma modificação no prontuário a posteriori, e não vamos imaginar que isso não aconteça não, porque acontece. Nós verificamos o quê? Uma grande diferença nessas grafias. Por isso é que, geralmente, prontuários médicos, onde tem possíveis casos de erro, nós devemos tirar uma fotocópia, se possível, colorida dele. Ou, então, verificamos a cópia e o paciente ainda tem acesso aos documentos originais. Vamos estabelecer também outra questão acerca do prontuário médico. Nos prontuários escritos, a ordem cronológica deles deve estabelecer a toda a evolução clínica do paciente. Então, é o seguinte, por vezes, nós temos prontuários que não guardam essa evolução clínica. Há falta de documentos. Quando nós verificamos que há supressão de algum tipo de documento, há uma grande probabilidade de inversão do ônus da prova. Por quê? Como se trata de uma relação de consumo, e esse documento fica em posse exclusivamente dos profissionais de saúde, seja do hospital ou seja do médico, os prontuários médicos são de guarda responsáveis dos estabelecimentos de saúde, e havendo o que? Supressão ou inserção de informações indevidas, há utilização pelo Código de Defesa do Consumidor em benefício do paciente da inversão do ônus da prova. Por quê? Porque quando nós verificamos que esse documento foi alterado, há um prejuízo enorme em face da confecção ou do conjunto probatório do paciente. Nós, como já dito em aula anterior, nós não devemos observar a inversão do ônus da prova como uma verdade absoluta. Por quê? Porque há juiz que entende que há inversão e há juiz que entende que não há inversão. Só que nesse momento onde há supressão de escritos ou de documentos, há a hipossuficiência do paciente em relação à produção dessa prova. Nesses pontos, havendo a identificação de modificação ou ausência de documentos, sendo requerido a inversão do ônus da prova justificado nesses elementos, há grande probabilidade de inversão desse ônus, o que passará o hospital ou o profissional médico ter que provar ato diverso daquele alegado pelo consumidor. Vamos à nossa segunda pergunta para prosseguirmos nossa aula. O hospital é obrigado a fornecer o prontuário do paciente? E quem pode ter acesso? O prontuário, ele trata de um documento extremamente sigiloso. Como se dá o acesso ao prontuário? Inicialmente, uma das responsabilidades do profissional de saúde é perante o Conselho Regional. Todas as vezes que há uma denúncia perante esse Conselho Regional, é instaurada uma sindicância. E nessa sindicância, o Conselho Regional de ofício pode requerer ao hospital a cópia desse prontuário para que ele seja o quê? Analisado perante o Conselho e havendo algum indício de má prática desse profissional, essa sindicância se torne um processo ético-profissional, o que nós chamamos de PEP. Além dos conselhos regionais, há alguns casos de má prática profissional que gera grande clamor social, que gera um desconforto no seio da sociedade, seja muito comum em cidades de pequena população, ou então casos emblemáticos, como nós já tivemos casos de diversas vítimas por um determinado profissional de saúde, a autoridade de ofício pode instaurar um inquérito policial para poder apurar se houve algum tipo de delito criminal a respeito do caso. Antigamente, muitos hospitais, eles possuíam e alguns ainda possuem a prática de negar esse prontuário à autoridade policial responsável pelo caso. Diversos hospitais só negam acesso a esse documento e só concedem mediante autorização ou determinação judicial. Os profissionais, as autoridades policiais faziam solicitação ao juiz da comarca e esse posterior ele vinha determinando o fornecimento da cópia desse documento. O Conselho Federal de Medicina já se posicionou a respeito do caso e entendendo que se trata de ação pública incondicionada e que o prontuário é um meio de prova contundente e eficaz, não orientou aos hospitais e instituições hospitalares que fornecesse à autoridade policial esse documento sem a necessidade de uma autorização judicial desde que para instrução de inquérito policial. No âmbito civil nós temos algumas questões a serem dirimidas. O próprio paciente que queira ter acesso a esse documento ele pode requerer ao hospital e que dará pleno acesso a ele. Esse acesso tanto na área criminal como administrativa ou como civil ele terá acesso apenas às cópias. Por quê? Porque o que pertence ao paciente são apenas as informações contidas no prontuário. A responsabilidade pela produção e a guarda desse material ela é do hospital. Então dessa forma o hospital não está obrigada a fornecer o original e permanecer com cópias para si. O que pode o paciente visando a verificação de possíveis erros dentro desse prontuário é solicitar uma fotocópia colorida que é muito recomendável entretanto há prontuários de pacientes com seis meses de internação um ano com mais de cinco mil cópias três mil cópias dez mil cópias então acho que fica um pouco inviável mas ele pode ter acesso às cópias preto e branco e analisar de próprio punho os originais referentes a esse prontuário pode-se ainda conceder a autorização para verificação desse prontuário a um procurador legalmente constituído pelo paciente esse procurador deve estar de procuração pública ou então de uma procuração com firma devidamente reconhecida onde o paciente lhe outorga poderes para livre e restrito acesso ao seu prontuário esse procurador também pode requerer as cópias e analisar todos os originais a respeito dessa documentação pertencente ao paciente outorgante podemos ainda conceder acesso em caso de morte do paciente nós temos uma uma determinação de que os seus herdeiros imediatos e necessários eles podem ter acesso e restrito a esse documento se o paciente que veio a óbito ele era casado nós temos que os filhos e a esposa o conge pode ter acesso e restrito a esse documento não temos relatos últimos de que os hospitais tenham se negado a esse tipo de fornecimento caso o paciente ele não seja casado o prontuário ele pode ser ele pode ser exibido aos filhos e em caso de inexistência de filhos ele poderá ser fornecido aos pais ou ao seu parente até o segundo grau seus irmãos também pode ter acesso em caso na ausência dos pais ascendentes primeiro descendentes na falta de descendentes ascendentes e na falta desse os os colaterais até segundo grau que são os irmãos fora isso o o prontuário é um documento de extremo sigilo e não pode ser disponibilizado a mais ninguém já falamos na nossa aula que abordamos acerca de responsabilidade civil que por ser um documento guardado pelo sigilo todos os processos que versarem sob prontuário médico ou qualquer outro documento médico ele deve ser correr em segredo de justiça isso pode ser estabelecido tanto pelo profissional que interpuser a petição inicial pode ser requerido para que o juiz grave esse processo de conceda a ele o manto do sigilo do segredo de justiça como o próprio juiz pode estabelecer que esse documento deverá que esse processo deverá correr sobre o segredo de justiça e que os atos contidos nele não sejam revelados a ninguém fora esses casos o prontuário médico ele não deve ser fornecido ele deve ser protegido pelo profissional que tem a sua guarda e temos ainda que estabelecer o seguinte quando se utiliza um prontuário para poder como prova judicial e essa prova e seja requerida uma perícia em face desse prontuário seja uma perícia grafotécnica seja uma perícia documental ou seja parte de uma perícia de uma possível má prática o perito ele pode requerer acesso aos originais desse prontuário contudo como os demais interessados ele não pode ele não pode ter acesso não pode ter acesso não pode retirar os originais do estabelecimento de saúde ele terá sua cópia independente e caso deseje ele poderá ir ao hospital requerer acesso aos originais e a perícia deve ser previamente agendada para que seja realizada dentro do hospital sem a retirada desses documentos originais do estabelecimento de saúde ponto que nós devemos ressaltar a respeito do prontuário é um documento onde a gente vai onde se consegue extrair a maior prova e a melhor prova para as ações que tem um cunho de responsabilização seja ela ética seja ela cível ou seja ela criminal então o profissional de saúde ele só vai conseguir se defender a contento de uma possível responsabilização se ele preencher esse documento da forma mais fidedigna possível por quê? porque a essência do documento e os detalhes do ato que possivelmente venha lhe responsabilizar eles só são aferidos no momento do atendimento no momento de aquisição de confecção desse pontuário é por isso que diversas vezes nós verificamos através de ações judiciais e de casos concretos que um profissional ele busca modificação posterior desse documento e não consegue o objetivo fim por quê? porque os detalhes eles se confundem então o profissional o profissional médico ele deve fazer um 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 prontuário muito detalhado e muito bem feito com todos as todas as as minúcias daquele atendimento há poucos dias em um atendimento de um caso concreto a a paciente solicitando um parecer argumentou que o prontuário não ia ajudar muito nós solicitamos o prontuário traz o prontuário vamos analisar o prontuário em conjunto e a paciente ah mas o prontuário ele não tem nada não tem como ele não vai nos ajudar em nada detalhe o profissional que não completa o seu o seu prontuário de forma clara legível e minuciosa ele produz uma prova contra si por quê porque sendo o prontuário um documento omisso um documento rasurado um documento em branco o juiz por hipossuficiente que o paciente se torna em relação a produção de sua prova ele irá inverter o ônus da prova em face do hospital ou do profissional médico dessa forma com a inversão do ônus da prova como o profissional médico irá se promover a sua defesa em um documento que não tenha as informações necessárias que se encontre em banco omisso ou contraditório dessa forma é dessa forma ressalta a importância desse documento muito mais do que um documento do paciente ele é um documento do médico ele é um documento onde o médico irá promover e alimentar de força cogente a sua defesa podemos ir para a terceira pergunta o que deve constar em um termo de consentimento informado e esclarecido dos documentos médicos hospitalares um outro documento de extrema importância é o termo de consentimento informado e esclarecido antigamente nós tínhamos esse termo de consentimento ele era nominado apenas de termo de consentimento informado e depois veio a nominação com a evolução do direito médico em termo de consentimento informado e esclarecido o termo de consentimento trata-se do seguinte documento para que se realize uma intervenção médica ou cirúrgica no nosso corpo é necessário que se tenha o que? o nosso expresso consentimento a intimidade a integridade física do nosso corpo ele é inviolável é um direito Petro a gente nós não podemos submeter a qualquer tratamento ou a qualquer procedimento que venha violar a nossa intimidade sem o nosso consentimento dessa forma o termo de consentimento informado esclarecido ele vem para poder o que? para autorizar a uma equipe médica a um dentista a uma pessoa que faça o que? que venha violar essa nossa integridade física corporal para a realização de um de uma determinada é uma determinada procedimento médico o que que acontece? boa parte dos profissionais especialmente os profissionais da odontologia pecam na não realização de um termo de consentimento informado esclarecido nesse termo há que se ter o que? há que se ter um plano de tratamento especificado detalhado de onde irá ocorrer uma cisão ocorrerá se dessa cisão dessa cirurgia restará uma cicatriz se essa cicatriz restará um aqueloide se o medicamento que você vai tomar ele tenha um efeito colateral pré-determinado tudo isso deve constar devemos constar se essa cirurgia independente da época futura lhe trará algum tipo de sequelas ou não e esse termo de consentimento informado ele deve ser o que? claro escrito em letras bem visíveis ele deve ser esclarecido além de informar todos esses requisitos ele deve ser esclarecido a parte não pode ter sequer uma dúvida a respeito do termo de consentimento informado se possível passe pela equipe multidisciplinar além do médico que irá realizar a sua cirurgia nós faça ainda uma entrevista com o anestesista faça com a psicóloga com a enfermeira para que seja o que? para que dê o que? ampla liberdade de escolha a esse paciente e que se torne de forma voluntária de boa fé e livre a sua opção por esse tratamento o que nós observamos na prática não é muito bem isso não nós observamos o seguinte você chega para realizar um determinado ato médico antes da internação eles te entregam um termo de consentimento informado esclarecido por que que esse documento é nulo esse documento é nulo porque ele não te dá a liberdade de você pensar e refletir sobre esse tratamento médico se você está preparado ou não para sofrer os eventos adversos dessa cirurgia ou desse tratamento por exemplo um tratamento de quimioterapia ele ele dispõe de um evento adverso terrível primeiro visual físico segundo com medicações que modificam toda a sua função metabólica e você está disposto tem um outro tipo de tratamento tem um outro tipo de cirurgia então tudo isso deve ser muito bem esclarecido não muito raro nós verificamos a existência do termo de consentimento informado em termos de linhas em linhas gerais ou seja o hospital possui um termo para todos os procedimentos cirurgia de coração é o mesmo cirurgia endocrinológica é o mesmo ortopédica é o mesmo e da mesma forma o profissional de odontologia ele possui um termo de consentimento informado esclarecido amplo só que é o seguinte os termos esclarecidos e informados eles precisam de ser específicos eles não podem ter caráter amplo por quê? porque às vezes um procedimento cardíaco ele não contempla os mesmos materiais ou os mesmos as mesmas cicatrizes que uma cirurgia ortopédica irá convalescer ou que uma cirurgia cardíaca irá lhe proporcionar ou seja um termo de consentimento informado que não contempla todos os efeitos colaterais que uma cirurgia ou um determinado tratamento ele possa vir a lhe proporcionar por isso ele precisa ser específico porque se ele não for específico ele é nulo de plano direito ele não contempla as possíveis e variáveis efeitos que esse tratamento pode lhe acarretar por exemplo casos gerais nós temos um caso muito emblemático que são as cirurgias de vasectomia no homem o termo de consentimento informado esclarecido ele tem que contemplar que essa cirurgia ela primeiro tem chance de ser irreversível e ela também não possui 100% de segurança de que o paciente poderá vir fazer uma nova gestação se o termo de consentimento ele não contempla isso a prestação de serviço médico ela foi falha ela foi falha no seu dever de informar que determina tanto a legislação civil como o código de defesa do consumidor da mesma forma de casos muito específicos nós temos na área odontológica um paciente que utilizava um aparelho extra bucal na hora de retirar esse aparelho ele ao invés de soltar o elástico ao lado para retirar o aparelho de forma lateral ele foi retirar de forma por cima da sua cabeça as hastes desse aparelho extra bucal lhe perfuraram as vistas houve uma condenação extremamente pesada do cirurgião dentista pela falta do dever de informar porque ele não tinha um termo de consentimento informado esclarecido onde houvesse um treinamento aos genitores e a criança da forma de uso daquele equipamento então não adianta que seja um termo geral para que contemple todas as especialidades na verdade nós temos que ter um termo específico constando todos os atos daquele procedimento se um novo ato for realizado deve-se colher um novo termo de consentimento informado especificando aquelas questões do novo procedimento para que a pessoa firme um termo de consentimento informado esclarecido é necessário a sua plena capacidade ou seja caso seja um menor relativamente incapaz que seja assistido pelos genitores caso seja uma pessoa com interdição decretada judicialmente que seja o seu tutor ou que a pessoa esteja no pleno gozo de suas atividades físicos mentais caso a pessoa ela esteja em em caráter de seja impossibilitada de exercer as suas as suas autodeterminações que lhe seja colhido esse termo de consentimento através do seu representante no caso do esposo cônjuge na falta dos filhos dos legitimados ali conferir as as suas razões de direito fato que a gente precisa também de verificar a respeito desse termo de consentimento é que é que a ausência de qualquer desse dever de informação por si só a cirurgia pode ter sido pode ter ocorrido com extremo sucesso e o tratamento também mas a ausência do termo de informação já é um defeito que deve ser o que? deve ser indenizado porque o serviço foi prestado sem o dever de informação correto então fazendo um apanhado de tudo que nós verificamos nessa nessa exposição de documentos nós temos o prontuário médico que é um documento de força probante realizado pelo médico e pela equipe multidisciplinar que fica sob guarda do hospital com acesso ao paciente ou aos seus representantes ou dependentes nesse documento deve ser relatado todo o caso clínico desde a sua anamnese ou seja desde a sua do fechamento do seu diagnóstico os documentos pré-operatórios até a sua convalescência a sua alta ou então o óbito do paciente tudo detalhado com a maior riqueza de detalhes é o documento de prova do médico do hospital e do paciente com relação ao termo de consentimento informado esclarecido ele deve guardar todo o plano de tratamento uma autorização expressa livre do paciente para que o profissional de saúde venha a a a macular essa integridade física nossa esse documento ele deve ser entregue previamente com todos os os efeitos colaterais que possa dividir desse tratamento ele tem que ser entregue com muita antecedência ao paciente para que ele possa refletir sobre os efeitos de um tratamento ou de uma cirurgia e possa decidir livremente o que impera nele é o princípio da boa fé objetiva ou seja relações entre médico e paciente forma clara e cristalina nós temos ainda diversos outros documentos que formam esse cunho probatório entretanto o prontuário do paciente e o termo de consentimento informado esclarecido são documentos que devem ter em toda relação contratual entre médico e paciente ou qualquer profissional da área de saúde e do paciente caso o seu paciente caso o seu profissional não venha a solicitar esse documento não venha informar ou induzir esse documento solicite esclareça porque a falta de informação gera também responsabilidade civil na próxima aula nós vamos conversar um pouquinho sobre teoria da perda de uma chance que também induz um dos efeitos de reparar e eu aguardo todos vocês tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tv.justiça.jus.br